Um vandalismo que parece difícil de ser evitado, registrado e denunciado. Os bancos da Praça de Palmeiras, que fica no centro comercial da cidade de Ponte Nova, foram novamente alvo de infratores. Vários deles estão pichados e alguns foram quebrados. Esta não é a primeira vez que este tipo de vandalismo é denunciado. Há um ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é responsável pela manutenção da praça, trocou todos os bancos. Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura, foram 28. Sobre os atos de vandalismo, a Secretaria lamenta e pede a colaboração da comunidade para que ela ajude a cuidar e a fiscalizar o bem público. Sobre a reposição dos bancos, no momento não há previsão. A Polícia Militar, que faz rondas frequentes na praça, alerta para esta prática, um crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de prisão caso o infrator seja preso em flagrante. A denúncia deve ser feita pelo 190.